O proibido é um funk nosso de cada dia das da anjo Um bando de milhares escritos que produzimos em homens e mentes que deram por séculos Eu vejo nas coisas, eu sinto na pele Não sobrou nada, apenas um tirancês Enfio galavagem, se fazem de vítimas, justificam o erro pelo erro Com o mérito liso, só falta uma heterossexão, você já tá no cu Me deu um externo de fome, do mundo descobri que trai em mente Joga um jogo como os imensos que fizeram por séculos Com o mérito liso, tudo só para quem venceu Sua vaca imbecil Sua vaca imbecil Com o mérito liso, sua vaca imbecil Sua vaca imbecil